O megatraficante consegue fugir de helicóptero após o vazamento de uma operação conjunta das polícias do Brasil e do Paraguai. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Leonardo Calesenço. A Polícia Federal, por meio de autoridades paraguaias, realizaram uma operação na fronteira para prender Antônio Joaquim Mota, o megatraficante de drogas também conhecido como Motinha Odon. O traficante estava em uma propriedade rural que se estende entre Ponta Purã, no Brasil, e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e fugiu em um helicóptero antes mesmo da ação. Autoridades brasileiras suspeitam que a informação sobre a operação tenha vazado do lado paraguaio. Já o país vizinho alegou que apenas a Polícia Federal brasileira tinha informações sobre a operação. Antônio Joaquim Mota é o atual líder do chamado Clã Mota, uma família que começou na criminalidade nos anos 1970.